Estes dias todos, depois de sair do Ídolos, que ainda são tão poucos, como é que tu já conseguiste despertar do sonho? Ainda não, parece que ainda não estou dentro de mim, parece que ainda estou num sonho. Ainda passou muito pouco tempo, ainda não digeri tudo o que passei no Ídolos, todas as galas, tudo o que eu passei. Ainda não sei o que é sair do Ídolos de Portugal, nem sei o que é que isso significa. Sei que estou orgulhoso do meu percurso, fiz tudo o que eu queria fazer, sinto-me muito bem com as músicas que eu cantei e com as minhas interpretações, por isso não me arrependo nada e se voltasse outra vez, acho que faria tudo de novo. Dizes que ainda não sabes muito bem o que é que é ser o Ídolos de Portugal, mas consegues pelo menos dizer-te como é que tens sentido. É uma felicidade e não nestes dias. Exatamente, é uma felicidade, é uma surpresa ao mesmo tempo, não estava nada à espera de ser escolhido para ser o Ídolos de Portugal, porque acho que todos eles tinham um talento suficiente para chegar longe, mas acho que é justo também, não é? Um programa e um percurso e somos vivos de votos, por isso, não sei, é um pouco ingrato da parte deles terem também tanto esforço, principalmente aqueles que progrediram e seguiram até ao fim, a chegar ao fim, sair de mãos a abanar entre aspas, mas é um ótimo orgulho e, principalmente por ser o Ídolos de Portugal, acho que também é de assinalar isso, mas estou muito feliz, encabe dentro de mim, não sei o que é que é que é dizer, só agradecer a toda a gente que me apoiou e que votou em mim, é só isso, sou muito orgulho de ser o Ídolos de Portugal. A verdade, este é um programa que é a votos, conquistado por votos do público, ou seja, como é que é ser-se acarinhado por tanta gente? Sabe muito bem, sabe muito bem ser reconhecido, principalmente porque comecei este percurso com, vou me basear no número de seguidores do Facebook, tenho cerca de 4 mil e agora tenho cerca de 36 mil, é um aumento considerável e é algo que eu não estava nada à espera e só espero que essa evolução continue, mas também vou trabalhar para isso, para que esse carinho continue, para que as pessoas continuem a me seguir e a terem razões para me apoiar. Costumo dizer-te que o Ídolos deste tipo de programas muitas vezes são ingratos, porque revelam grandes cantores, como tu, a hora do setor, mas depois de facto o caminho para vingar na música em Portugal não é nada fácil. Não é nada fácil, exatamente. Tens alguma estratégia em mente? Como é que achas que vai ser o teu percurso? Consegues imaginar de alguma forma no meio deste turbilhão de sentimento? Acho que a razão de muitos artistas não terem sucesso, não é? Os artistas em si, temos muito bons artistas, muitos bons compositores, a indústria, mas também da população, é muito bocumbrosa e acho que não sei, o número de artistas e o número da população não corresponde. E acho que a população também não ouve muita música internacional, muita música de fora e acho que nós temos muito talento aqui em Portugal. Enquanto à minha estratégia, eu não tenho nenhum segredo, vou apenas continuar com o mesmo objectivo, é mostrar quem eu sou, mostrar como eu interpreto as músicas e como me viram nas galas, não vou ser diferente, por isso era esse o meu objectivo, era sair do Idols e não mostrar nada diferente, para as pessoas não se surpreenderem e espero que isso aconteça. Agora vais sair da pele do imitador de certa forma, porque cantavas músicas já existentes, sentes-te preparado também para assumir o papel do autor. Gostavas de escrever as tuas próprias letras? Eu já escrevo algumas coisas, tenho algumas músicas já feitas, muito antes do Idols ter começado, por isso espero ainda ter a oportunidade de lançá-las este ano, não sei o que é que pode acontecer, vou ter de escolher entre ir para Londres ou lançar já o álbum, ainda vou ter de falar, vai ser discutido, mas o meu objectivo era ser um autor, e ter português e ter um lugar num panorama musical nacional. É de voluntário isso mesmo, a verdade é que isto será certamente muito importante, era o grande prémio do Idols por algum motivo, mas também é muito tentador tentar aproveitar esta onda de sucesso e tentar lançar algo já. Aproveitar a visibilidade que tive até agora e não ser esquecido, porque sei que esta fama é muito efêmera e à medida que o programa acaba, não aparecemos aos domingos na casa das pessoas e as pessoas esquecem-se e param de procurar, por isso é tentador não ir para Londres e gravar já qualquer coisa, mas ao mesmo tempo vou adorar a vir para Londres, para de certa maneira lançar um álbum consolidado e com maturidade. Achas que vais depois conseguir descolar esta imagem, porque para o vencedor é sempre muito mais complicado que para qualquer outro, não é? Um Filipinho que tentar descolar do Idols é mais difícil, por exemplo, da Luísa Sobral, que agora conseguiu, participou e que agora tem de fato um nome próprio, e que quase já ninguém se lembra da casa comigo. Exato, e ela própria quando escreve a sua biografia acho que nem sequer menciona o Idols, ela tenta afastar-se disso e qualquer artista encara este percurso como uma fase da sua vida, uma fase em que se quer mostrar, em que quer ter visibilidade e a partir daí acabou e quer se ingrar na música como um artista individual e é esse o meu objetivo, mas também é óbvio que é uma enorme pressão ser vir de Portugal e tentar fazer um trabalho bom e dividindo assim. Olha, o melhor momento não deve ser difícil de enumerar para ti, certamente que foi o momento da vitória no programa, não é? Para te chamar o meu nome. Mas no meio de todas estas semanas, qual foi para ti o momento mais complicado? Qual foi o momento em que sentiste que ias quebrar? Ah, não, não, eu sempre estive concentrado no meu objetivo, trabalhei todas as semanas, ensaiei as músicas desde segunda a domingo, foi sempre um trabalho muito árduo, acho que se notava muitas vezes o meu cansaço em algumas galas, e acho que a maior dificuldade era essa, eram os nervos, nunca tinha passado por aquele nervismo, é uma sensação indescritível só por quem passa é que sabe explicar. Estar em frente a um júri, estar perante milhares de pessoas, acho que era essa a maior dificuldade, eu acho que consegui ultrapassá-la, não tenho nenhum segredo, é apenas cantar com a alma, puxar os olhos e sentir a música. Foram muitas três para ti, cantar perante um júri, cantar para as pessoas lá em casa fazendo televisão, e cantar também para um palco que no fundo havia no próprio programa, é para aquelas pessoas todas. Mas esse trio, se tu deixava nervoso também, quando me corria bem, e que o deu muito bem, porque deu o desfecho que deu, deixava-me completo, e eu sempre acreditava que se saísse naquela gala, sentia-me bem, tinha feito um bom trabalho, e era também esse, o objetivo a atingir era, se saísse, saía satisfeito pelo meu trabalho, e sempre, 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 tentei fazer isso. Hoje, Diogo, quem é o Diogo Pissarra? Hoje o Diogo Pissarra, não vou dizer que é o ídolo de Portugal, não sei o que é isso, e a partir do momento que lançar um álbum vai deixar de ser um ídolo, mas o Diogo é o mesmo de sempre, é o Diogo dentes do ídolo, é o mesmo de agora, é um Diogo confiante, um Diogo com vontade de se ingrar na música, um Diogo, creio eu, com personalidade, com os pés já bem sensu na perna, sei o ponto de vista gusta, mas é um Diogo que trabalhou-se, e com muita vontade de ganhar e de ter sucesso.